Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Sandro Fernandes, do Canil Toy Dolls, há 10 anos criando as raças Beaver Terrier e Yorkshire Terrier. A pergunta de hoje é a seguinte, você está querendo adquirir um filhote e quer saber quais são os cuidados que você tem que ter nessa aquisição? Vamos lá então o que eu vou dizer. Diariamente eu recebo ligações ou mensagens de famílias ou pessoas interessadas em fazer a aquisição de um filhote e não sabem nem por onde começar e quais são os cuidados que devem ter. Assim como eu também recebo ligações de pessoas que acabaram adquirindo um filhote e infelizmente agiram por impulso e acabaram se arrependendo ou estão tendo problemas, tá bom? Então, primeira coisa é não ter pressa em adquirir um filhote, ok? Não tenha pressa, não haja por impulso, haja pela razão, sabe? Não é passando na frente de uma loja de pet shop que você vê ali um exemplar ali no meio de tantos ou numa feira de animais, alguma coisa desse gênero que você vai falar Ai, que bonitinho, eu vou querer fazer a aquisição desse cão. Estude sobre a raça, procure entender um pouco mais, né? Para que você não faça coisa errada. Por exemplo, eu jamais disponibilizaria um cãozinho meu para ser negociado no pet shop. Por quê? Os cuidados que eu tenho aqui na minha criação, o protocolo que eu uso de higiene, saúde, etc., não permite eu disponibilizar um cãozinho para um lugar onde eu não sei qual que vai ser o protocolo de cuidados, de higiene e etc. Aqui comigo eu sei que eu vou fazer toda a desvermifugação como tem que ser feita, eu vou tomar todos os cuidados com a saúde do cãozinho até a entrega para a família, né? Está nos meus olhos, eu estou vendo o cãozinho diariamente. Jamais eu me sentiria confortável sabendo que um filhote meu está sendo negociado por uma loja ou por qualquer outro lugar. Primeira coisa, então, busque um criador de confiança. Aonde que você vai buscar um criador específico de confiança da raça? Primeiramente, uma forma de você filtrar um pouco tudo isso é buscar no site da CBKC e entra lá, por exemplo, e busque por criadores. Daí você vai na raça que você quer e vai ter uma lista de contatos de criadores. Você acaba fazendo contato com esses criadores. Ou se não, se preferir, vai também no site do Dog Show, né? Dog Show é um site específico de expositores de cães, que lá também tem uma lista de criadores, ok? Ou pesquise, hoje em dia tem muito redes sociais, né? Então pesquise as redes sociais, vá no Instagram, procure saber mais sobre aquele criador, veja os históricos, os posts antigos, entenda um pouco sobre a conduta desse criador, né? Então por aí você já vai estar atenuando a chance de errar. Muito melhor do que você buscar num pet shop, né? Que você não sabe nem quem é o criador e qual é a procedência, ok? Então, primeiramente, buscar um criador específico da raça ou um criador que seja homologado por algum cânion clube, que nem eu informei há pouco, né? E que tenha um lastro, que tenha uma história, ok? Segunda coisa que eu considero importante para as raças de pequeno porte, considerada bíver e orque, Fique atento a criadores que acabam entregando o cãozinho com 3 meses, 4 meses castrado, né? Primeiro nós vamos entender por que muitos fazem isso, né? Fazem isso porque às vezes investem horrores na criação, né? A importação de um cãozinho aí, dependendo, pode chegar a 30, 40 mil reais de um exemplar. Formam o seu plantel com todo o amor, todo o carinho, né? E depois querem evitar que esses cãezinhos acabam caindo na mão de pessoas má-intencionadas que acabam querendo fazer aquisição para pet e companhia e, no fim, eles querem ser um criador e acabam não sendo sinceros com o criador, né? Porque são procedimentos completamente diferentes. Infelizmente, eu disponibilizar um cãozinho para pet e companhia ou eu disponibilizar um cãozinho para criação. Valores, estatura do cão, enfim, tudo muda, né? Mas, infelizmente, como a gente não pode confiar em todos, as pessoas acabam castrando justamente para não ter esse problema. É só que, em primeiro lugar, está a saúde do animal, ok? Então, uma castração precoce num cãozinho de 3, 4 meses, você acaba interrompendo o crescimento de alguns órgãos. A partir do momento que você faz a castração, entre eles vulva, bexiga, uretra, enfim, você acaba interrompendo o crescimento. Então, você vai ter lá na frente um cão adulto com uma bexiga de um filhote, um cão adulto com uma vulva de um filhote. No começo, mil maravilhas, já peguei um cão castrado, está tudo bem. Depois começam os problemas, incontinência urinária, infecção urinária e até alguma coisa mais grave. Castração num cãozinho de raças pequenas, tipo Beaver e York, só depois de 8, 9 meses com o término da troca dos dentes. Daí pode ser feita a castração. Tá bom, Sandro, então eu como criador, como que eu vou preservar a minha genética? Saber que aquela família que está fazendo uma aquisição desse cãozinho não vai usar, sem o meu consentimento, uma criação, por exemplo. Simplesmente eu entrego com um pedigree que só vai servir para a companhia. Se a pessoa quiser registrar uma ninhada, não vai conseguir. Justamente, por quê? Porque eu prefiro fazer dessa forma ao entregar um cão castrado, podendo interferir na saúde dele. Repito, em primeiro lugar, a saúde do animal. Portanto, evitem pegar um cão castrado. Ok? Uma outra coisa, tentem entender um pouco sobre o plantel do criador. Muitas famílias me perguntam, Ah, vem com pedigree? Vem com pedigree. O que não quer dizer absolutamente nada. O pedigree, se o criador não for idôneo, pode colocar lá principalmente o CBKC, que apesar de ser a única entidade de sinofilia no Brasil que é reconhecida pela Federação de Sinofilia Internacional, com sede na Bélgica. Ou seja, a princípio seria um pedigree muito bom, mas se o criador não tiver integridade, ele pode falar para você, Olha, esse cão é filho desse com aquele. Mas não ser, simplesmente, ele faz o registro indevidamente, se é um criador sem credibilidade. Então, ter ou não ter pedigree, acaba não sendo um fator tão importante nessa decisão. A gente vai falar um pouco mais sobre pedigree daqui um pouco. Mas, em primeiro lugar, o que eu quero dizer, tente entender a genética. Quais são os cães que compõem o plantel desse criador? Em qual geração de trabalho esse criador está? Ah, por que isso é importante? Um exemplo, vamos supor, eu estou numa terceira geração de cães. Ou seja, no meu plantel eu tenho esse filhote que nasceu, tenho os pais, tenho os avós e tenho os bisavós. Então, eu estou aí numa terceira, quarta geração de cães que eu sei quais são as características, se me apresentaram o problema ou não, que se apresentarem também, obviamente, teriam que estar isolados da minha linha de sangue. A probabilidade de eu errar é muito menor do que um criador que está na sua primeira geração. Ou seja, ele conhece os pais porque ele fez a aquisição, mas não sabe quem são os avós, os bisavós. Por isso que um criador consolidado na raça vai ter uma chance de errar menos do que um novato. Então, é muito importante conhecer sobre o plantel dele, saber se trabalha com cães importados. Isso é muito importante, ok? Então, nós falamos de conhecer o plantel do criador, nós falamos de evitar cães castrados, falamos da escolha do criador. Já são três fatores, ok? E vamos passar agora para um outro item, que também é muito importante, que eu acabei de mencionar, que é com relação ao pedigree, ok? Apesar de você ter que confiar na credibilidade do criador, é muito importante que ele venha com pedigree. A CBKC é um pedigree importante, eu costumo usar para cães de criação. Quando a pessoa me busca para ter um cão pet, eu costumo entregar com pedigree da American Latina Kêmio Club, que é a ALKC, que desenvolve um trabalho belíssimo, é uma entidade de sinofilia que vem crescendo e muito respeitosa. apesar da CBKC ser a única entidade no Brasil filiada à Federação de Sonofilia Internacional com sede na Bélgica, a ALKC em tecnologia, procedência, está na frente. Por que a ALKC está na frente? Por exemplo, eles têm o DNA Profile, ou seja, você fez a aquisição de um filhote comigo, certo? Eu falo, olha, esse aqui é filho do Dominó com Amora. Beleza, Dominó e Amora. Tá bom, isso você como criador está dizendo. Eu tenho que confiar na sua idoneidade? Sim, além de você confiar na minha idoneidade, o DNA Profile tem um lastro genético dos pais. Por exemplo, eu posso te garantir que esse filhote que eu estou te entregando é filho do Dominó com Amora. Como que você tem essa garantia? Porque eu tenho o meu lastro de DNA do pai e da mãe registrado no Quenel Club e você querendo, você pode fazer um exame de DNA e vai provar que o seu filhote é filho desse casal. Veja só que que é interessante. Então, a gente começa a sair meio da confiança, né? Da confiança de... como se diz, né? Confiança por confiar. Você acaba tendo como provar que o filhote que você está vendendo é filho de X com Y pelo exame de DNA. Simplesmente isso. A América Latina Quenel Club, a LKC, tem esse produto que chama DNA Profile, né? Já a CBKC, que seria a entidade oficial do Brasil, não tem. Olha só que coisa, né? Então, fazendo a aquisição de um exemplar para PET, é mais uma garantia que você vai ter, além de um pedaço de papel dizendo que o filhote é filho de X com Y, ok? Portanto, repetindo, pedigree, CBKC, criação, a LKC e companhia. Uma outra coisa muito importante, tá? Que me perdoem os criadores dos Particolor, como nós dizemos, que são os Goldust, Beetle e... Goldust, Beetle e Chocolate, tá? E que também criam Beaver, né? Não estou dizendo que são todos, mas muitos, muitos acabam fazendo acasalamento entre eles. Se nasceu um Beaver, vende como Beaver. Se nasceu um Goldust, vende como Goldust. Se nasceu um Beaver, vende como Beaver. Então, evite buscar um criador que tenha na sua linha de sangue essa variedade de cães, tá bom? Então, o Beaver tem que ser acasalado sempre com o Beaver, nunca com outro cão. Senão, a pessoa vai estar diluindo as características da raça, vai ter um cão que não é puro, que não vai ser bonito, com problemas genéticos, um monte de coisa, tá bom? Outra coisa importante, dê preferência a criadores que também são expositores. Como assim criadores que também são expositores? Eu só quero ter um animalzinho de pet, pra mim não interessa se o pai é campeão, se a mãe é campeã, isso pra mim é um luxo, eu não estou interessado nisso. Ok, vamos lá, vamos entrar então na parte, vamos entrar na parte do detalhe. Vamos supor, você vai, faz a aquisição de um cãozinho que eu falo pra você, olha, ele é filho de um campeão, o pai é um campeão brasileiro, um campeão pan-americano, ou a mãe é um campeão, isso e aquilo. Esse cão, ele passou pela avaliação de vários árbitros, inclusive árbitros que entendem da raça, por exemplo, o Biver Terrier, que entendem da raça. Se nas exposições ele foi tendo, foi ganhando os méritos pra se tornar um campeão, significa que ele tem as características da raça, que ele foi avaliado por esses árbitros que conhecem muito da raça. Então a probabilidade de você pegar um cão que não seja puro, ou um cão que tenha algum problema até mesmo de genética, já começa a atenuar mais ainda, tá vendo? Você está afunilando a sua gama de probabilidade de erro, fazendo dessa forma. Ok? De repente você vai pagar um pouco mais por esse cão? É possível, tá? É problema de cada criador se ele quer expor o cão ou não nas exposições. Mas a garantia que você vai ter, olhando por esse lado, é que esse cão vai te atender nas características da raça. Tá certo? Então vamos lá. Tá, uma outra coisa que eu considero importante. Poucos sabem disso. Existe um site chamado Ingrus. Ingrus é um site sobre mapeamento de árvore genealógica. Por exemplo, você pega qualquer cãozinho meu, qualquer filhote, e joga nesse site. Ou qualquer pai do meu filhote, e jogue pai ou a mãe, e joga nesse site. Ele vai te trazer a árvore genealógica do cão todas as gerações. Então você vai saber. Vai ter lá foto dos pais, dos avós, bisavós, tataravós, até praticamente o surgimento da raça que foi na Alemanha na década de 80. Então você tem um astro, que você sabe que esse mapeamento todo está disponível na internet. Um bom criador, um criador que se preocupa com genética, ele vai ter os seus cães catalogados no Ingrus. Então é mais uma forma de você também saber que aquela criação é de um criador que no mínimo é preocupado com a genética e com o mapeamento dos cães que compõem a sua árvore genealógica. Quando eu fiz a minha compra, os primeiros exemplares, eu usei esse sistema do Ingrus para fazer todo o mapeamento e entender qual que seria o grau, aonde que teria o grau de parentesco para evitar acasalamentos de consanguinidade o máximo. E a partir desse momento eu falei, tá, esse serve para mim aqui a criação, esse não serve, vou em busca desse, esse está na Europa, esse está nos Estados Unidos. Por quê? Porque eu estava preocupado primeiramente com qualidade. Por que eu estou preocupado com qualidade? Eu tendo qualidade no meu plantel, vou poder entregar para você um filhote com qualidade. Então saiba que existe um site chamado Ingrus, que faz todo o mapeamento genético de qualquer raça, Yorkshire Terrier, Beaver Terrier, outras raças também, tá bom? Uma coisa que nem sempre é possível, mas tendo a possibilidade, é interessante você visitar os pais no local e observar itens como higiene do caninho, características dos cães, quem é o veterinário responsável, para que possa ter qualquer suporte quando necessário, tá? É só que, às vezes, o que acontece? Você está em São Paulo e quer fazer a aquisição de um cão que está lá no sul, ou vice-versa. Você está no sul, quer fazer a aquisição de um cão que está em São Paulo, ou você está no Nordeste, quer fazer a aquisição de um cão que está em São Paulo, não tem como você visitar o caninho, né? Daí mesmo, você vai ter que ter outros parâmetros para você saber de fato que aquele criador vai te atender nos demais quesitos, tá bom? É um fator muito preocupante, vamos ver o lado do criador também, tá? As visitas acabam sendo um fator de extrema preocupância para o criador, tá? Porque, infelizmente, a gente vive num país onde existe muita gente má-intencionada, né? E pode existir pessoas que são falsos clientes, né? E, na verdade, como já aconteceu em diversos canins, as pessoas chegam com a intenção de ver um cachorro e acabam fazendo um assalto, né? Levando embora o plantel, então, é complicado, isso daí tem que ser tratado de uma forma muito específica e muito cuidadosa, porque você como criador, né? Se põe no lado de um criador, investimento que ele tem na sua genética de cães, infraestrutura, é um investimento gigantesco, responsabilidade, um monte de coisa para formar um plantel, o melhor plantel possível, para depois você ter que ficar abrindo suas portas para uma pessoa que você não conhece e não sabe de fato, de fato, se é uma pessoa íntegra, se vai vir aqui para, de fato, interessado na aquisição de um filhote ou mal intencionado, é complicado. Eu acabo aqui fazendo os meus filtros, tenho como me proteger de algumas formas, né? E, graças a Deus, nunca tive nenhum tipo de problema, mas também, realmente, a triagem que eu faço aqui é uma triagem muito segura, ok? Mas é importante que você conheça os pais no local, tá bom? Uma outra coisa, tome cuidado com criadores que são falsos criadores, que rotulam cães como mini, zero, anão, etc, tá bom? Porque o resultado disso é um nascimento de cãezinhos tão frágeis, mas tão frágeis, que exigem tratamento totalmente diferenciado, né? Esses exemplares começam a ter as características da raça diluídas, olha que coisa, podem sair totalmente deformes e podem até ser classificados como verdadeira aberração, né? Então, ai, olha, oi, Sandro, tudo bem? Eu procuro o York Micro, York Micro? York Mini? Beaver Micro? Mini? Da onde surgiu isso? Quem disse isso? Isso não existe na sinofilia. Vai lá buscar as características do Beaver Terrier e do Yorkshire Terrier. Tem lá dizendo qual o peso máximo, né? Yorkshire Terrier até 3,2 kg. Beaver Terrier até 3,6 kg. O padrão da raça não diz qual que é o mínimo, mas é sabido que um exemplar quando adulto de Beaver Terrier ou Yorkshire Terrier que fique abaixo de 1,8 kg é um cão extremamente frágil. Pra que você vai ter um cão desse extremamente frágil se você pode ter um de 2,5 kg, 2,6 kg, por aí 2,7 kg. Que não vai mudar absolutamente nada. Praticamente o tamanho é similar a de 1,8 kg. É só que vai ser um cão que não vai te trazer nenhum problema, né? Com fragilidade, quebra, etc. Né? São cães que sempre estão com o sistema imunológico prejudicados, né? Então já saiba, menos que 1,8 kg quando adulto é um problema. Eu considero muito pequeno. Eu considero como ideal pra mim um exemplar quando adulto aí com seus 2,5 kg. Tá? Nem 3,6 kg. Às vezes tem gente que gosta dos maiores. Eu até acho bonito os maiores. Gosto também. Eu prefiro ter um cão de 4 kg um exemplo do que um de 1,5 kg. porque eu sei que é um cão saudável, é um cão que vai me acompanhar por 16 a 20 anos, é um cão que não vai me dar problema genético, não vai me dar problema com nada, né? Enquanto que o outro tão pequeno, tão frágil. Vale a pena você querer fazer isso? Acho que não, né? Então, começou. O cara falou, o criador falou, tem um cão micro, mini, zero. Meu, foge. Foge que não é criador. Posso dizer com toda um todo conhecimento. Não é um criador que merece, que não é digno de criação. Não merece ser chamado nem como criador. Ok? Contrato. Exige sempre um contrato de garantia de saúde do animal. Ok? Ou seja, esse contrato tem que te dar garantias de entrega de pedigree, tem que dar garantias com relação à saúde do animal, a doenças, a janela imunológica de doenças, né? Você pegou um cãozinho hoje, saiu da sua criação, um exemplo, você fez a aquisição de um cãozinho, passou dois dias, deu uma sinumose, uma pavovirose, a responsabilidade não é tua, a responsabilidade é do criador. Por quê? Porque o vírus fica incubado em determinado tempo do cãozinho antes de se manifestar. Então, o criador tem que ter esse contrato, tem que ter essa garantia com relação à saúde, né? Até mesmo, isso vai servir de garantia para o criador e para a família que vai fazer a aquisição. O cãozinho que apresenta uma pavovirose, uma sinumose, depois de 20 dias que ele fez a aquisição de um canil, não pode ser a responsabilidade do canil, porque a janela imunológica já passou faz tempo, ou seja, essa pessoa não seguiu a recomendação do criador, né? Qual que é a recomendação? Tem lá no meu contrato, você não pode expor o cão em local público até o término de todas as vacinas. Quais são as vacinas? Pelo menos três doses da V10, duas da Giardia e duas da Gripe, né? E infelizmente muitas famílias acabam fazendo isso e não se atentam a isso, tá bom? Já que a gente está falando de vacina, vacina de qualidade, tá? E de preferência importadas, né? Não me vem trabalhar com todo respeito ao Brasil, sou patriota, mas não me vem me apresentar um cão com vacina nacional, nunca vi funcionar, ok? Então, quais são as melhores? Zoetis, Vanguard, que é a V10, a que eu trabalho aqui, a da Gripe, que é a Bronquiguarde, tá? Então são pelo menos três doses da, ao término você vai ter que dar aí no seu cão, três doses da V10, duas da Bronquiguarde, que é da Gripe, e duas da Giardia e Vax, que é a Giardia, fora da raiva, né? Então, aí você tem a Zoetis, você tem a Merial também, a Recombité, que é outra vacina que eu posso dizer que é muito boa, importada, depois tem a tal da MSD, que eu não gosto, é uma vacina importada também, mas eu particularmente prefiro a Zoetis, nunca tive problema com a Zoetis, é assim, é aquela velha história, time que está ganhando, a gente não se mexe, não mexe, tá? Então é isso aí. Então a gente já falou da árvore genealógica, já falamos de observar os cães no local, falamos de pedigree, falamos de formação do plantel do criador, falamos de castração precoce, falamos aonde encontrar um criador, certo? Então é isso, basicamente eu acho que eu queria dizer seria isso, qualquer dúvida vocês podem me passar mensagem que eu recebo a todos e procuro ajudar a todos, né? Esse final de semana nós recebemos aqui na criação um rapaz muito simpático com a esposa, né? Vieram aqui com o Yorkshirezinho, fizeram a aquisição de uma loja dessas aí, né? E o York veio com alguns problemas, com a orelhinha caída, problema de pele, veio com probleminha de otite, um monte de coisa, né? E eu gentilmente recebi ele aqui na minha criação, dei algumas dicas, fizemos a tosa da orelhinha, colocamos lá a talinha na orelhinha do cachorro, né? Receitei qual seria o shampoo que ele deveria utilizar pra evitar que desse aqueles problemas, o cachorro veio cheio de caspa, né? Veio com otite, né? São coisas que podem acontecer numa criação, pode, mas tem formas como você evitar, você entregar um cãozinho com essas características, com esses problemas, é super desagradável, né? E outra, eu vou falar uma coisa, um criador inteligente nunca vai entregar um cão com problema, por quê? Eu acabo te entregando um cão com uma otite, acabo te entregando um cão com algum tipo de, com uma gripe, que pode acontecer, a gripe canina, ela não é o fim do mundo não, ela acontece com bastante frequência, tá? É que nem criança em escola, um pega, todos pegam, tá? Mas é super desagradável, você não quer entregar um cão que esteja com gripe, e a gripe é um fator que demora aí 40 dias no mínimo pra curar no cão, né? Então ele vai ficar tossindo aquele tipo de coisa com uma certa frequência. Então pra mim, é pior eu entregar um cão assim, que depois eu vou ter que tratar, o cliente vai ter que levar no veterinário, né? Vai ter uma conta aí pra eu pagar, certo? Por quê? Porque eu entreguei um cachorro nessa situação, claro, o cachorro foi lá pra casa do criador, né? Pra casa da família, ela expôs num ar-condicionado, deixou na friagem, passou uns dias, o cachorro apresentou uma gripe, daí não é responsabilidade minha, mas se for responsabilidade minha, eu vou ter que arcar com os custos, certo? De um veterinário, um criador responsável faz isso, não vai deixar o cliente na mão, né? vai estar dando sempre todo o suporte necessário. Então, é melhor eu tratar na minha criação que eu sei o que fazer do que entregar um cão que não esteja 100%, concorda comigo? Outra coisa importante também que eu acabei não falando, agora são os detalhes finais, né? O que eu tinha que falar mais ou menos já falei, mas aqui vai aparecer, vou lembrando na cabeça e vou falando. Você imunizou o seu cãozinho com relação à gripe canina, tá? com a vacina da gripe ou da própria giárdia, né? Isso não é garantia que o cão não vai pegar a gripe ou não vai ter giárdia, tá? Giárdia. Quando ele tiver, os efeitos serão atenuados. Uma gripe não vai se transformar numa pneumonia, um tratamento simples vai curar uma gripe, tá? Uma giárdia, o cachorro não vai sangrar com as fezes até morrer, um tratamento simples com giárdia ou algo similar vai resolver o problema, tá bom? Então, é que nem a gente está vivendo agora aí com essa pandemia aí que se passa, né? As vacinas estão salvando vida, essa é a verdade, né? Os efeitos estão atenuados. Funciona mais ou menos assim. Mesmo porque você vai levar o seu cão para passear em locais onde outros cães passeiam. Outros cães que têm giárdia, outros cães que estão gripados, né? Basta o seu cão encostar o focinho ali, que você não tem como evitar isso, a probabilidade dele contrair uma giárdia ou uma gripe se torna muito grande, né? Por isso que a gente pede, antes, não sai com o cãozinho na rua enquanto o protocolo tiver 100%, tá? Não faça isso. Você pode levar na casa de um parente, de um amigo, pode, não tem problema. se não for um espaço onde você tem trânsito de cães, você pode, né? Se for na casa de um parente seu onde ele tem um pet vacinado, a probabilidade do fato de ele ser vacinado diminui, pode atenuar qualquer problema do seu cãozinho. Mas também eu vou te dizer o quê? Esse cão pode sair na rua do seu vizinho, do seu amigo, do seu parente, da sua irmã, ok? E ele pode transitar por locais onde tenham outros cães que possam estar contaminados. Vai lá, encosta o focinho, encosta a pata, vem pra dentro de casa, leva isso pro chão, pra algum lugar, daí você vem com seu filhotinho recém adquirido, põe no chão. A probabilidade de dar algum problema é remota, mas pode acontecer, né? Então evite. É um período aí que você vai estar resguardando o seu filhote, né? Pra que você possa futuramente poder levá-lo a qualquer espaço público que você queira, né? Não se esqueça disso, tá? Uma coisa muito importante, não se apegue somente ao fator, ao valor de aquisição do filhote, porque é um cãozinho que vai viver muitos anos, 16, 20 anos. Então é melhor você se preocupar com toda essa gama de informação que a gente acabou de dizer, do que depois fazer uma aquisição e se arrepender, ou acabar pegando aquele baratinho, sabe? Da feirinha ali, ou aquele ali que você não sabe a procedência, e depois gastar um absurdo com veterinário, com remédio, né? Ou lá na frente você descobrir que tem um problema de consanguinidade que você não soube, né? Então busque aí um criador sério, né? Porque a gente não pode ser hipócrita em dizer que a gente vive somente em torno porque a gente ama a sinofilia. Sim, um criador sério ele adora a sinofilia, ele ama aquilo que ele faz, ele investe em cães, em genética, leva pra exposição. Tudo isso ele faz porque ele faz com amor, né? Mas assim como qualquer profissão a gente tem que ser remunerado. O diferencial é que a gente vende um filhote com características positivas e que seja um cão com uma boa genética e com uma saúde impecável. Acho que esse é o nosso objetivo, né? E como se diz, a venda do filhote eu costumo dizer sempre que é secundária, tá? O nosso objetivo sempre é o aprimoramento genético, é saber que aquela sua terceira, quarta geração tem as características da raça como você quer, sendo muito bem trabalhada, né? e a venda do filhote é secundária porque você precisa ser remunerado pra isso. Ração de qualidade, vacinas de qualidade, plantel de qualidade, não tem almoço de graça, né? Tudo isso é investimento do criador, né? Agora tem aqueles criadores e os criadores fundos de quintal, né? Que eu tô querendo, é onde eu tô querendo que você fuja. Tá certo? É isso aí, gente, é... Eu deixei informações aí, vou deixar informações abaixo do vídeo, meu WhatsApp é 119-7680-8060, as raças que eu crio são duas, o Beaver Terrier e o Yorkshire Terrier, né? Qualquer dúvida, qualquer informação que vocês precisam, não importa se fez aquisição do filhote comigo ou não, qualquer dúvida que vocês tenham, pode me passar uma mensagem que eu ajudo, tá bom? No que eu puder, eu sempre tô ajudando. É, um grande abraço pra vocês, Sandro Fernandes, Canil Toy Dolls, até o próximo vídeo.